Mariano, a gente vai agora mostrar, na última quarta-feira foi o dia de Santo Antônio. E a nossa colaboradora, exatamente a RedeTV, lá do Rio de Janeiro, vai compartilhar com a gente uma reportagem mostrando um pouco mais sobre a importância dessa data, que é o santo considerado santo casamenteiro. Eu ainda estou me apegando em Santo Antônio, acredito que deva dar certo aí nos próximos dias ou meses. A gente tem que torcer para dar certo, mas eu convido você, telespectador, para acompanhar essa reportagem da nossa colaboradora da RedeTV, no Rio de Janeiro, especialmente para vocês. Desta vez, a Aline não veio pedir apenas um casamento. Eu sou muito bom partido, então não pode ser uma pessoa qualquer. Eu tenho uma lista de 145 itens, para que seja atendida, desse cara. Tem que ser carinhoso. Tem que ser um cara inteligente, gostar de conversar, e por aí vai. Se a lista de Aline é grande, a da Fernanda cabe num pedaço de papel. Eu estou aqui para pedir alguém que entenda meus sentimentos, que vá mais a fundo, que não seja algo superficial, que tenha os mesmos valores, que busque os mesmos objetivos na vida que eu. A cestinha de pedidos estava assim, só na parte da manhã. Dona Lúcia veio pedir por emprego para ela e para a filha. Eu tenho fé em Santo Antônio, que ele vai me atender, meu pedido. E eu recebi muitas graças, toda vez que eu venho aqui. Mas os devotos também vieram agradecer. A vida tumultuada, a vida agitada, e a gente poder estar aqui, sentir essa paz do local, é uma gratidão. O famoso pão de Santo Antônio foi disputado. A igreja preparou cerca de 30 mil para serem distribuídos. E os fiéis já sabem bem o que fazer com eles. A gente pede a fartura. Então esses pãezinhos, eles são sempre divididos entre a família, e a família coloca onde ela acha melhor. Você coloca dentro de um alimento, arroz, farinha, açúcar, para nunca faltar o alimento dentro da sua casa. O símbolo da fartura tem uma história bem antiga que explica toda essa popularidade. Comovido com a pobreza, o então frade Antônio pediu para distribuir todos os pães do convento. O padeiro ficou desesperado por não saber como alimentar os religiosos que ali viviam. Então Antônio pediu que ele voltasse para verificar novamente os cestos. Desta vez, para surpresa de todos, eles estavam milagrosamente cheios. Esse pão de Santo Antônio que as pessoas colocam na sua lata de mantimento, na lata do arroz, no fundo é esse desejo de que não falte o alimento nas mesas, mas que não falte também a palavra de Deus, o amor, a solidariedade, a justiça, a esperança e a paz. Que Santo Antônio abençoe a cada um e a cada uma nesse dia. Viva Santo Antônio! É importante ter fé, viu? Acreditar no santo, não só como um santo casamenteiro, mas também um santo que ajuda nos mais variados assuntos, seja assuntos de trabalho, mas principalmente assuntos amorosos, que principalmente as pessoas têm essa grande crença e acreditam de fato de que o santo casamenteiro tem esse poder de unir relações, de fortalecer os laços amorosos. Aqui em Campo Maior, por exemplo, a gente acompanha no dia de Santo Antônio, tem toda uma programação religiosa, a igreja católica lá desenvolve um trabalho fantástico, onde eles fazem uma caminhada, os fiéis peregrinam pelas ruas, e tem o tradicional pau de Santo Antônio, onde as pessoas de fato se aproximam na crença e na fé de que de fato vão conseguir conquistar algum êxito, seja na vida amorosa ou na vida profissional. Mariano, daqui a pouco eu vou voltar, tem quadrilha que vai se apresentar aqui no Espaço de Cima, no Estúdio 2, do programa Mariano Sunino, mas eu sei que ainda tem muita novidade para a gente compartilhar nessa tarde de sábado, e é por isso que eu volto com você aí no Estúdio 1. Mariano, é com você. Não, mas não vai, não corta a janelinha não, ô suíte, deixa aí. O Ito dizer que vai se apegar a Santo Antônio para arranjar uma coisinha de sal, aí, tudo para cima de mim não dá, né? Não é possível, né, Mariano? A gente fica na tecida. Eu conheço, eu sei que você não precisa disso, né? Eu sei que você não precisa, tá muito bem, obrigado.